Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje galera, é um vídeo rápido, beleza? Pra me trazer algumas informações aqui pra vocês, tranquilo galera? As informações são, mano, ó, se liga, como ficar rico no GTA V Online de maneira muito galera, mas muito fácil mesmo, se ligou? Inclusive agora que saiu o carro novo, né mano? O carro tá bem top, se ligou? Inclusive vou comprar esse carro, mano. Saiu o carro novo e eu vou comprar esse carro, tranquilidade mano? Vou comprar esse carro aqui agora, entendeu? A outra informação galera, é a possível, é, que possivelmente pode sair, entendeu? Dois episódios seguidos de Vida do Crime, hoje e amanhã. Mas isso aí depende de vocês galera, depende de vocês, tranquilidade mano? Então vamos lá galera, ó, vamos começar. E tem mais uma informação aí que eu me esqueci aqui agora, mas eu vou lembrar e vou falar com vocês, tranquilidade? Então deixa eu falar aqui, olha aqui galera, o novo carro é esse Ocelote aqui, mano, ó, XA21, entendeu? 2.375.000, galera. Vamos comprar ele aqui, mano, vamos comprar amarelo e vamos tunar, beleza? Vou colocar aqui, ó, vou ter que substituir um desses carros, mano. Vou substituir esse daqui, ó, se ligou? Que aí na hora que ele chegar, eu já peço o mecânico pra gente estar tunando ele, se ligou? Então vamos lá galera, ó. A primeira informação é a seguinte, mano, como você pode ficar rico no GTA V Online e fazer como eu, galera? Comprar o veículo que quiser, a hora que você quiser, a casa que quiser, entendeu? Os carros que você quiser no GTA V Online. Comprar tudo, galera, e ainda ter dinheiro de sobra, mano. A solução é Pedro Mods, galera. A resposta pra essa pergunta é Pedro Mods, beleza? O link da página é do Pedro, galera, vai estar aí na descrição. Entre em contato com o Pedro, se ligou? Pra você estar adquirindo, mano, sua conta, sua conta Mods, galera. Mano, é muito barato, entendeu? Foi o Pedro que fez essa minha conta aqui, ó. E olha a quantidade de dinheiro que eu tenho, mano, ó. Eu tenho, galera, eu tenho mais de bilhões e bilhões aqui. E meu level é 310, se ligou, galera? O negócio é o seguinte. O Pedro, galera, ele tem contas disponíveis, mano. Para Xbox 360, PS3, entendeu? E PC, galera. Xbox 360, PS3 e PC. Tranquilidade, mano? Pro PS4 e pro Xbox One, galera, ele vai ficar devendo, mano. Infelizmente, não tá tendo conta pra essas plataformas. Mas pra você que é da antiga geração ou joga no PC, mano. Joga comigo aqui e não tem uma conta upada. Que eu sei que tem muita gente que joga comigo e não tem muito dinheiro na conta. Essa é sua chance, mano. Vai lá, entra em contato com o Pedro. Fala que você foi pelo RD, mano. Que ele vai tá fortalecendo, entendeu? Vai tá te arrumando uma conta por um preço muito bacana. Um preço bem top, mano. Se ligou, bem baratinho. Dá pra comprar de boa, mano. Não aperta o papai, não aperta a mamãe. E não aperta você. Tranquilidade, mano? Então vamos lá. Tá querendo uma conta mod, mano? Vai lá, fala com o Pedro. Os dois primeiros links aí da descrição. Vão lá, mano. E entra em contato com ele pra tá adquirindo a conta. Beleza, mano? E curtam a página do Facebook do Pedro, mano. Já, já eu vou entrar nesse detalhe aí com vocês, beleza? Já, já eu vou entrar nesse detalhe aí, ó. A segunda informação, galera. Deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês tão ligados, mano, do Alan, do velho Shibungo? Entendeu? Pois é, galera. O Alan tá fazendo... Vai participar da nossa série de vida do crime. Inclusive o episódio... O primeiro episódio que ele vai participar já está gravado, entendeu? E vai sair semana que vem, galera. Vai sair semana que vem. Tranquilidade, mano. Galera, o negócio é o seguinte. O Alan, galera, criou um canal secundário, entendeu? Um canal pra lives, galera. Olha aqui, ó. Nosso carro chegou, mané, ó. O nosso carro chegou, entendeu? Deixa eu devolver esse carro aqui pra garagem. Vou até criar um motoclube aqui, ó. O Alan, galera, criou um canal secundário só pra lives, mano. O canal é inteiramente voltado pra lives. Se ligou? E, mano, o link desse canal vai estar aí na descrição, galera. O link do canal do Alan vai estar aí na descrição. Vou colocar canal secundário do Alan e o link na frente, beleza? Eu quero que você que tá assistindo esse vídeo, mano, vai lá e se inscreve, galera. Se inscreve no canal do Alan porque o Alan tá fortalecendo muito, entendeu? Tá fortalecendo muito o Vida do Crime. O personagem dele, galera, eu posso dizer que é um dos mais poderosos do Vida do Crime. Se não for o mais poderoso do Vida do Crime. Se ligou? Então vão lá, mano. E se inscrevam no canal do Alan. Tranquilidade, mano? O negócio é o seguinte. A nossa meta de inscritos no canal do Alan, galera, até hoje, às meia-noite, mano. Presta atenção no que eu vou falar. Até hoje, às meia-noite. Se ligou? Hoje, hoje, hoje. 16 do 7 de 2000... 16 do 8 de 2017. Até hoje. Se ligou, galera? A meta de inscritos lá é de 10 mil inscritos, mano. Hoje saiu o episódio do Vida do Crime às 7 horas da noite. Se ligou? Se o canal do Alan pegar 10 mil inscritos hoje até às meia-noite, amanhã às 7 horas eu posto outro episódio de Vida do Crime. Tranquilidade? Você acha que só você se inscrevendo lá, mano, não vai fazer diferença, não vai aumentar nem nada, mas vai fazer muita diferença. Tranquilidade, mano? Vai fazer muita diferença. Então vai lá, se inscreve no canal do Alan, a meta de 10 mil inscritos para hoje até às meia-noite. Se ligou? Passou da meia-noite, o episódio do Vida do Crime não vai sair amanhã. Vai sair na sexta normal. Tranquilidade, galera? Então vão lá e se inscrevam. E eu também, galera, quero pegar... Mano, falta pouco, galera. Falta, se eu não me engano, 13 mil curtidas para a página do Facebook chegar a 50 mil seguidores, mano. 50 mil curtidas. Vão lá e se inscrevam, galera. São essas três etapas aí que vocês têm que cumprir para o episódio de Vida do Crime sair amanhã. Aí vai ficar o episódio de Vida do Crime saiu hoje, vai ficar o episódio que vai sair amanhã. E sexta-feira, três episódios de Vida do Crime seguido, mano. Olha que coisa da hora, mano. Então façam a parte de vocês. Ou seja, se curte a página do Facebook, a minha página do Facebook está aí na descrição. Tem que cuidar? Vou colocar a minha página aqui do canal. Vão lá e curtam a página do Facebook que é muito top que vocês estão curtindo lá, mano. Porque sempre que sai informação, eu posso ir lá primeiro. Se ligou? Se inscrevam no canal do Alan, o canal de lives dele. Inclusive, a revanche do PES 2017, que eu dei um coro nele, vai ser lá nesse canal secundário, galera. A revanche vai ser lá nesse canal secundário. Então vão lá e se inscrevam, tranquilo? A meta é 10 mil inscritos até a meia-noite. Se ligou? E curtam a página do Facebook do Pedro Mods, mano. O link também está aí, galera. Eu acho que a página do Pedro, mano, não tem 15 mil curtidas. Vão lá, curtam a minha, curtam a do Pedro e se inscrevam no canal do Alan. Entendeu, galera? A meta é essa, mano. Vocês cumprindo isso aí, fazendo a parte de vocês, eu vou fazer a minha parte que vai postar três episódios de Vida do Crime seguido, mano. Sai um hoje, sai um amanhã e um depois de amanhã, tranquilo? Vou cumprir com a minha promessa se vocês fazerem a parte de vocês, tranquilidade? Então é nóis, mano. Já estou tunando o nosso carro aqui, o nosso novo Ocelot, né, mano? O carro novo que saiu aí para o GTA V. Olha aqui, estou tunando ele. Vamos colocar... Nossa, mano. Esse daqui eu gostei dele, ó. Gostei dele. Vou deixar esse daqui, ó. Difusor de friso secundário. Você ligou? Você deve estar se perguntando. Mano, como você tem esse tanto de dinheiro aí, velho? Para comprar o carro, gastar o tanto que você quiser. Olha isso, velho. Vou colocar o mais caro que eu posso, mano. É graças ao Pedro, galera. O Pedro que modificou minha conta e me passou, entendeu? Por um preço bem bacana. Então vale a pena você estar indo lá e adquirindo sua conta. Antiga geração PS3, Xbox 360 e PC, galera. Infelizmente, para a PS4 e Xbox One não vai ter, entendeu? Ele vai ficar devendo, galera. Mas vão lá, mano. E vale a pena, ó. Galerinha aí da antiga geração e do PC. Se ligou? Vão lá, mano. Agora vamos terminar de tunar o nosso carro aqui, ó. Já falei com vocês, né? Já falei o que você tem que fazer para me postar três episódios de vídeo do crime seguido. Saiu um hoje, um amanhã e um depois de amanhã. Você já sabe o que tem que fazer? Vamos colocar aqui nenhum. Então vamos lá e faço a parte de vocês. 50 mil curtidas na página do Facebook. A gente tem que alcançar lá. Falta pouco. Falta menos de 13 mil. Se ligou? Como que eu vou dizer? 15 mil lá na página do Pedro. Tranquilidade. 15 mil na página do Pedro. E 10 mil inscritos no canal do Alan. Para quem quer ver ele tomando outro couro lá no PES 2017. Vamos lá e se inscrevam no canal de lives, né, mano? No canal secundário do Alan. Tranquilo? Eu vou estar com o contador ligado aqui, olhando quem vai fazer isso. Tranquilidade? Nossa, mano. Vou estar com... Nossa, mano. Vou estar com o contador ligado aqui, olhando quem é que vai fazer isso. Beleza, galera? Olha aqui, ó. Já estou terminando de tunar o meu carro aqui, mano. Vamos terminar de tunar o carro. Nossa, velho. Nossa, só que eu não vou deixar... Olha aqui, velho. Esse azul diamante aqui eu gostei. Só que ainda não vou deixar ele. Creio que eu vou me surpreender mais. Gostei desse carro, né, galera? Tu acha que ele vai ficar amarelão mesmo? Amarelão? Amarelo, meu T20, meus índios é só amarelo, mano. Vou deixar ele vermelho, galera. Vermelho, vermelho, torino, mano. Esse vermelho aqui que ele é bem forte. Você ligou? Cadê? Cor secundária. Vamos aqui no metálico. Vou deixar a cor secundária dele preta, mano. Que cor que eu deixo a cor secundária, galera? Que cor, que cor, que cor, que cor? Branco, mano. Olha o branco como que ficou. Vai ficar branco, galera. A cor secundária. Cor interna, mano. Nossa, cor interna vai ficar preto mesmo. Não vou nem mexer, não. Cor interna, olha aqui, mano. Vai ficar esse preto aí mesmo que eu gostei. Teto. Olha isso, mano. Vamos colocar assim, ó. Vórtice secundária, mano. Vamos deixar isso aí, beleza, galera? Cadê? Cadê? Saias, mano. Vamos colocar essa saia aqui que é a mais cara. Suspensão lá no talo, né, mano? Raspando. Transmissão de corrida. Turbo. É lógico, né, mano? Que a gente quer um turbão no nosso carro. As rodas, galera. Vamos aqui. Rodas de luxo. Aros cromados, mano. Vamos ver, 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 vamos ver. Opa. Eu não sei porque eu sou apaixonado nessa roda, cara. Não adianta me perguntar. Sou apaixonado nessa roda. Design do pneu. Melhoria, né? Colocar pneus à prova de bala. E a fumaça preta, galera. A fumaça preta, beleza? Janela. Fumei escuro. Tranquilidade. E é isso, galera. Nosso carro já tá tunado, mano. Nosso ocelote aqui, mano. Ó. Se liga. Olha o banco desse carro, mano. Vamos. Nossa, olha isso, velho. Vamos acelerar com ele. Vamos acelerar com ele, galera. Olha aí, ó. Consegui comprar o carro que eu tenho dinheiro. Você que tá juntando dinheiro e não consegue juntar dinheiro de jeito nenhum, vai lá e adquira sua conta com o Pedro. Beleza, galera? Então, mano, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias, entendeu? Quer adquirir a conta? Pedro Mods. Link na descrição, beleza? Tá querendo que saia três episódios seguintes de vídeo do crime? A meta é 15 mil curtidas na página do Facebook do Pedro. 50 mil lá na minha, que falta pouco, entendeu? Cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo, ir lá e curtir a página do Facebook. A gente vai alcançar já, já, entendeu? E 10 mil inscritos no canal do Alan até hoje às meia-noite, beleza? Que se você que tá vendo esse vídeo ir lá, vale muito a pena, porque o Alan vai tomar um couro ao vivo lá no PES de novo. Tranquilidade, galera? Então, conto com o apoio de vocês, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, não se esqueçam de estar deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza? Então é isso aí, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau!